E aí galerinha, tudo bem com vocês? Beleza? Pra quem não me conhece, sou Alberto Melo, aqui do canal Videolando Sorocaba. E vamos fazer um vídeo hoje, né? Vamos partir pra Soiaba da Serra, vamos fazer um vídeo lá. Estamos saindo aqui da zona oeste de Sorocaba. Aqui a minha esquerda aqui é o Quintais do Imperador, o bairro Quintais do Imperador, aqui de Sorocaba. Então a gente tá fazendo esse trajeto aqui que a gente vai pra Soiaba. Logo, logo a gente já vai tá pegando um pedacinho da SP-270 Raposo Tavares. Vamos lá, pra quem não conhece aí a Soiaba da Serra. A gente vai dar uma passada lá, mostrar aí pra galera, pra quem já conhece, reviver alguns trechos de lá. E a gente vai passar mais pra ali no meio da cidade. Não vai estender porque a nossa erra é muito grande. A cidade em si, não, centro. Mas o território dela é muito grande. Então a gente vai passar ali no centro, mostrar ali como que é o centro. Eu faz tempinho também que eu não vou pra lá. E geralmente quando eu pego, que eu vou pra lá, eu pego esse trajeto aqui. Aqui já evita um pedágio. Não sei quanto que tá o pedágio aqui. Mas aqui geralmente, com a pessoa que mora aqui já fica mais fácil, né? Precisa pegar o pedágio. Ou quem vem de lá da Raposo Tavares, em São Paulo, como seja. Aí tem uma dificuldade de entrar aqui, né? Então já vai direto. Já passa no pedágio. Mas vamos lá. Aqui é um trajeto aqui que... Na verdade, antigamente só passava carro. Hoje já tá asfaltado aqui, né? Antigamente... Era só carro. Agora passa caminhão. A gente vai ver aqui a divisa de Sorocaba e Arasoiaba. O Arasoiaba já começa aqui embaixo. Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui já é um... Na verdade aqui é um... É um trajeto que o pessoal vai tudo pra chacra, né? Então por isso que tem essas bancas aí vendendo frutas. Olha lá. Tem... Tem carvão, vendendo carvão. Toalhas. Aí, ó. Por isso que tem essas banquinhas aqui. Porque é trajeto do pessoal que vai para Sorocaba. Para Sorocaba que predomina lá é muito... Muita chacra, sítios. Fazendas. Então aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá chegando aqui. Ó. Bem aqui à frente aqui. Tá vendo essa ponte aqui? Aqui antigamente só passava um carro. Que era proibido de passar caminhão mesmo. Só um carro. Não tem a cor. Agora não. Agora já abriram tudo aqui. Ficou bonito. O pessoal aqui que andou reclamando muito. Porque não sei se é por causa de passar caminhão. Se tem que passar caminhão. Não sei. Sei que a melhoria foi bem benéfica. Até a estrada aqui eles deram uma... Deram uma recapiada. Porque aqui era buraco. Era feio. Mas enfim, vamos lá. Música Tchau. 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 Então aqui pessoal. A gente pega as direitas. Tá vendo a placa aí? Era o Soiaba. E de frente e volta pra Sorocaba. Ou pra São Paulo. Que pega a esquerda. Olha aí pessoal. Aqui então já é a... Raposo Tavares Estamos aqui na Raposo Tavares SP270 Olha aí Se alguém já passou por esses lados aqui Comenta aí no vídeo Já veio para Soiaba, Capela, Itapeninga Por aí vai Aqui o trecho é bem curtinho Já já a gente está entrando aqui Já saindo e entrando aqui Na poceta de Alassoiaba Tem essa entrada aqui E tem a outra lá na frente Eu vou entrar na outra lá na frente Eu prefiro entrar lá Olha aí Mas quem quiser pode entrar nessas direitas Olha aí A saída é 114 e Alassoiaba É aqui Quem vai também fazer retorno para voltar Também é por aqui Volta quem quiser ir para São Paulo É só pegar esse retorno aqui Que a gente já vai passar ali na frente Olha aqui pessoal Aqui é essa entrada então Que a gente segue para ir para o centro de Alassoiaba da Serra Olha aqui Então você faz a esquerda aqui Você desce e passa pelo Pelo viaduto ali Volta para Para São Paulo Sorocaba Bom pessoal Essa aqui é que dá Acesso aqui É um centro E a gente vai chegar aqui No portal Olha aí pessoal O portal então De Alassoiaba da Serra Antigamente eu não tinha Não sei quanto tempo faz Que fizeram isso aí Que a época que eu vinha para cá Não tinha Aliás que não era nem duplicado isso daqui Era uma mão só Olha aí Olha aí quanta coisa De novidade tem aqui Que antigamente era uma mão só Agora fizeram Duas mãos Uma avenida mesmo E as direitas ali Já tem outra rua Na verdade Fizeram ter um bairro ali Bairro novo É que nem tinha Enfim pessoal Até novidade para mim Faz tempo Que eu não venho aqui Faz tempo Mas vamos lá Tchau 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 E aí pessoal, o pessoal passa no vermelho, mesmo sabendo que não tem carro, mesmo assim, no espaço. Aí ó, todo lugar é assim, pessoal, não adianta falar que é só na minha cidade, todo lugar é assim. A senhora aí tá respeitando. Vambora. Pessoal, pra mim aqui tá um lugar até desconhecido. Evoluiu muito esse lado aqui. Vai ver que tem muitos bairros. Vai pessoal, o Itanol tá 335, gasolina 469. Olha pessoal, o lagão que tem aqui ó, na minha esquerda. Já já a gente vai passar ali, eu vou mostrar pra vocês. Aí tá abrindo uma super loja aí. Acho que é um super mercado. Já já vou mostrar pra vocês aí, eu vou batalhecer. Na volta eu passo nesse, nesse lago aí. Bonito pra caramba. Então estamos acá. Estamos aqui na rua Manuel Vieira. Ó pessoal, aqui já é o centro. Tem a praça aqui, tem a igreja. Já vi uma vez aqui nessa... Um casamento nessa igreja. Esse posto aqui já existe há muitos anos. Já existe esse posto aqui. Ó pessoal. Ó pessoal. Ó pessoal. Pra quem conhece, aqui é a rua Professor Toledo. Aqui no centro de Araçoiaba da Serra. Aqui tem o terminal rodoviário. Aqui a minha direita. Aqui a minha direita também é o cemitério. Esse muro branco. É pequeno, tá vendo? Já acabou. Seguindo em frente aqui pessoal. As direitas ali ó. Vai pra Capela do Alto. Aqui também tem muita chácara de Araçoiaba aqui. Só que a gente vai entrar aqui pela... Pela esquerda. E aqui na verdade já acaba o centro. Vindo de lá pra cá. Aqui é uma das ruas famosas. Vou virando aqui. Aqui estamos na rua Afonso Vergueiro. O Professor Toledo tem lá em Sorocaba também, viu pessoal. Tem o Professor Toledo, Afonso Vergueiro. Praticamente em quase vários lugares existem essas ruas que eu falei, né. Tem aí nessa cidade também, com certeza. Com certeza. Eu conheço aqui do centro, eu conheço mais essas ruas aqui. Deu pra ver que as ruas ali cresceram. Sergiram mais bairros aí. Eu pra aqueles lados eu nunca fui. Até porque não tinha, né. Tinha só o centro aqui. Já fui aí um pouco mais pra frente. Nas chácaras. Sítios. Aí, tem bastante lojas aqui, viu pessoal. Hoje que tá um dia tranquilo. Não é um dia assim. Que seja um dia de pagamento. Então não é tão... Olha, as lojas são bonitas. Bonitas lojas aqui. É, agora até tem que ir bem devagar, né. Respeitar. Respeitar aí a polícia. E entregam você. Olha aí. Aqui é a praça. Olha aí. A praça, a igreja. Voltando aqui no começo aqui. Pegando aí uma outra rua ali. Nas direitas. Olha pessoal, que lindo o lago que tem aqui. Não, não dá pra entrar aqui. Vamos ter que entrar. Vamos ter que ir. Vou cortando o vídeo aqui e depois eu volto. Pra mim voltar a fazer o vídeo. De lá agora. E aí está, pessoal. O lago está aqui na frente. Vamos mostrar pra vocês. Olha só que beleza de lago. O meu carro está ali, ó. Vamos lá. Olha que cheio que tem uma pista aqui, ó. De caminhada azul. Meu, que vista linda, hein. Essa pista com esse lago aqui, ó. Nossa. Olha aí, ó. Aqui fica na entrada da cidade, viu. Entrada do centro. Você passou ali a... Portal, desceu. Está diretamente nesse lago aqui, ó. Olha os fatinhos ali, ó. Coisa linda. Vou mostrar um negócio pra vocês ali. É um negócio interessante, ó. Olha, pessoal. Aqui o pessoal que está vindo esse carro aqui está... Faz sentido o portal na saída, tá. Olha se está saindo, deve sair. Olha esse lago, olha. Que lago, hein. Nesse calor. Espiga. Ó, está vendo? Vem aqui, ó. Está esse deck aí. Antigamente aqui existia um trampolim. Mas bem alto. E o pessoal... Caía nesse rio aí, ó. Nesse lagão aí, nesse... Nessa água aí. Só que... Houve muitos acidentes aí. Muitas mortes aí. Porque isso aqui lotava, enchia. Enchia de gente isso aqui, ó. Final de semana. Era infestado de gente. Você passava aqui na avenida aqui de frente, aqui você via. Era muitos, muita gente. Está vendo? Então, eu vou falar para você. Era... Falar para vocês. Era... Pestado de gente. Pestado de gente aí. Aqui está a pista. Caminhada. E aqui o lago. Ele vai até o fundo lá, ó. E a pista, ela acompanha junto lá, ó. O pessoal ali correndo. Fazendo suas caminhadas. E lá na frente, lá... É onde era o trampolim que eu falei para vocês. Olha aí. Que bonito, hein, pessoal. Aqui vamos para a pista de caminhada aqui. Aqui está a pista de caminhada. O pessoal faz as suas caminhadas. E é isso aí, pessoal. Pessoal, estamos entrando aqui na rua João Mench. Aqui, pessoal, não tem muito o que mostrar. É aquilo que eu falei para vocês. Aqui as ruas são... Dos centros são pequenas. Então a gente já vai... Já vai embora. Eu queria mostrar ali a... A praça. Praça central ali, que é a igreja. Mas... Não tem nenhum de estacionar ali. Então vamos até a... A saída ali. A gente já... Termina o vídeo. Senão fica muito comprido. Vamos lá. Aí, aqui é a igreja. Aqui é a praça. Que eu já tinha mostrado para vocês. Fique à vontade de passar. Não tem estacionar onde estacionar aqui, pessoal. Tá vendo? Se estacionar aqui, é multa. Tem que ter o... Zona Azul, porque é a Zona Azul. Então é aqui, pessoal. Aqui é a saída já. O pessoal está ali. Está cheio de carro. Está tudo entrando para... O centro aqui. A saída está mais livre. O pessoal indo caminhar aqui em volta do lago. E é isso aí. Vai terminando o dia. Final da tarde. Enche de gente aí. Para poder fazer... Suas caminhadas. Seus exercícios. Valeu, pessoal. É o que deu para mostrar para hoje. Em breve a gente vem com mais... Com mais vídeos aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.